e chama papai olha o rolê de hoje como é que nós estamos se tu vazar óleo na viagem já sabe né se tu vazar óleo você já sabe né e aí como é que ela está grande cabra o capacete mais top da galáxia meu deus do céu caraca o de um grau o agora tá de gente né a minha tá só o luxo é só tá suja embaixo tal tal tá ruim do cunaré do cunaré tem nada de bruna aqui na sua cunaré e acabou o cunaré está chegando aí para a família pézinho que mais o rei de tupiranga o ilha essa rana de hoje e claro a belezura a suja que aqui na minha cidade está chovendo tempo está ruim mas não pode e aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí